Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está entusiasmado com novas possibilidades. Parece que o destino está lhe dando uma mãozinha com suas esperanças e expectativas. Seria uma boa ideia descartar certos hábitos? Diminua a quantidade de açúcar, humor. Sua sinceridade e integridade o salvarão de cair em uma grande armadilha. Seja você mesmo a todo custo. Amor Você precisa de um motivo para comemorar hoje. Você vai querer eliminar hábitos e olhar para novos horizontes. Não hesite em dar esse passo para o mundo exterior. Dinheiro Sua audácia vai ajudá-lo a convencer os outros. Hoje é hora de organizar as coisas e iniciar novos projetos. Trabalho Há previsão de altos e baixos em sua vida profissional. Você vai ter que lidar com alguns assuntos urgentes. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã. Tchau. Tchau.